Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou a falar baixinho porque neste momento são 9h30. Hoje é domingo e segunda-feira vou começar um desafio e eu quis gravar esse desafio. Quero fazer com vocês, basicamente, eu vou ficar uma semana, aliás, uma semana não, de segunda a sexta sem tecnologia e quando eu digo sem tecnologia é sem telemóvel, sem computador. Não digo sem tablet porque eu não tenho tablet e também não digo sem, tipo, ninguém usa MP3, portanto, sem música no telemóvel porque vou estar sem telemóvel. Sem telemóvel, sem computador. Basicamente, eu não sei os outros telefones, mas pelo menos na Apple, vocês, aliás, todos os dias, podem ver quanto tempo é que tiveram no telemóvel ou no telemóvel e no computador ou só no computador, enfim. E no domingo recebem, tipo, um relatório semanal e eu fiquei chocada porque hoje eu recebi o relatório semanal e foi uma média de 5h30 por dia em ecrã, ou seja, nos meus computadores ou no telemóvel, ou enfim. Eu sei que muito disso se deve às séries, mas, whatever, eu perdi 5h30 por dia da minha vida, tipo, procrastinar, basicamente. Por isso, vou ficar uma semana sem tecnologia. Temos exceções porque é quase indispensável. Vou andar com o telemóvel porque a minha mãe quer manter-se contactável comigo, mas só vou utilizá-lo para falar por telefone, mensagem com a minha mãe ou com algum amigo meu, se for muito importante. Não vou ligar a internet. Para terem noção, eu acabei de arrumar a minha mochila e eu não meti os meus fones, que andam sempre na mochila, especialmente aos dias que eu tenho explicação, tipo, amanhã, que eu passo muito tempo sozinha em autocarros. Pausa de vocês. Adeus, computadora. O desafio só começa amanhã, portanto, ainda vou ver alguns vídeos no YouTube. Até amanhã! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes que assim me dizem, mas outra das coisas que eu vou utilizar o telemóvel durante esta semana é para ele me acordar, porque eu acho que, tipo, a minha mãe não me acorda há uns 5 anos. Enfim, vou diretamente aqui desligar. Wi-Fi desligado, tudo desligado. E bora começar o meu dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou aqui no meu quarto pós-banho a continuar a minha skin care, que é algo que eu faço todos os dias e estava a pensar o quê? Na minha roupa e lembrei-me que todos os dias antes de escolher a minha roupa eu vejo a meteorologia. Hoje não temos telemóvel, não temos meteorologia, portanto vai ter que ser abrir a janela, ter o braço fora e ver o que é que eu acho. Estou utilizado isto que escolhi utilizá-las, já falei com vocês sobre eles, estes eu comprei-os na Primark, eu uso e depois lavo-os. Estou-me a sentir ridícula com esta toalha na carne. Até agora o que eu reparei? Que de manhã quando o despertador tocou, como eu não podia estar no telemóvel, o que eu fiz foi logo levantar-me e eu tenho o péssimo hábito de ficar uns 10-15 minutos no telemóvel e mal acordo. Para além de não ter feito isso, ainda ganhei 15 minutos do meu dia, portanto, ótimo. Vento, check, meio frio, check, não está muito frio mas também não está calor. Outfit já está, falta-me pôr aqui um casaco, provavelmente um casaco preto de chuva, tipo impremiável. Eu gosto tanto desta camisola, sei lá. Antes que digam sim, estou com o meu Apple Watch, mas como tenho a internet desligada no telemóvel, a única coisa que ele apita vai ser as chamadas e a única pessoa que me ligue é a minha mãe ou o meu pai. Fazer uma make-upzinha muito fast, muito fast. Eu nem sabia que estou a espalhar por aí, mas com a esponja podia espalhar por lá, mas pronto. Um corretorzito. Porquê? Porque semana de testes estas olheiras só vão aumentar, vocês vão ver. Porque daqui quarta-feira eu vou acordar com uma cara. Minha maquilhagem matinal são tipo 3 minutos. Pó translúcido nas olheiras. Porquê? Porque ela não tem mais corretor e precisa de mais pó. Venho com a minha base em pó e passo no rosto inteiro, dá uma coberturazinha e matifica. Um blushzinho, para parecer pelo menos que eu tenha alguma cor. Cor vex, porque as minhas pestanas são super retas. Rímel, que já está mesmo quase no fim, é só para dar uma cor. Resumindo, não tenho rímel em casa. Lip tinte. Ito. O que vocês çıkaram? Cheguei a casa Neste momento São, não sei que horas são São um quarto para as seis da tarde Ainda temos luz Já é uma boa coisa, quer dizer que estamos a evoluir Já não é totalmente inverno Já vos conto a minha experiência do dia Mas antes quero ir fazer alguma cena para comer Os tios e o meu primo vieram agora de Paris E eles trouxeram uma caneca da Disney Opa, que cute Tem um B aqui E tem aqui um Mickey E é vermelha Esta foi a que eu trouxe quando fui à Disney Também é vermelha E a que eu trouxe quando fui a Barcelona A Porto Aventura também é vermelha Ok, depois a Doutores Parque já não é vermelha Vou fazer um chá Ok, estou aqui com o meu cházinho quentinho Eu ainda tenho esta cena lá dentro Que está a acabar de fazer Eu deixo sempre pelo menos uns 5 minutos Porque eu sinto que este chá Se eu tirar logo ele não faz Então eu deixo tipo 5 minutinhos a fazer Considerações da Doutores Estou a adorar porque Principalmente nestes dias que eu tenho de andar de autocarro Que é basicamente os dias de explicação Que eu ando muito tempo de autocarro Para vocês terem noção Pronto, eu saio ao meio-dia Só dei explicação às 2h30 Aquele tempo eu fico sozinha No caso hoje até fui a almoçar com a minha mãe Um café, como vocês viram Mas geralmente fico sozinha Depois autocarro Tipo da 1h30 às 2h E das 2h às 2h30 Fico a fazer tempo E depois eu saio às 4h30 E chego a casa Tipo um quarto para as 6h Como vocês viram Nesse tempo geralmente O que é que eu fico a fazer? Ou ouvir música e olhar para o nada Ou ouvir música e mexer no telemóvel Hoje eu fiquei a treinar O trabalho de português Que é para apresentar amanhã E é um trabalho muito grande Eu falo para aí 10 minutos E a Madalena se estruz 10 minutos Aliás, cada uma deve falar tipo 12 minutos Então ainda é um trabalho grande E que precisa de ser muito treinada Então eu estive sempre a treinar o trabalho Todos os minutos que eu estive sozinha Que eu não tinha nada para fazer Estive a treinar o trabalho Depois eu ainda O autocarro não para em minha casa Ainda ando uns 5, 6 minutos a pé Estive a treinar o trabalho Para que é que eu usei o telemóvel? Para falar com a minha mãe A Madalena usou o meu telemóvel Para fazer tipo umas 4 chamadas de manhã Mas eu não usei portanto Acho que me saí muito bem Hoje Hoje não O dia ainda não acabou Ainda só são 6h da tarde Mas eu acho que agora Me vou aguentar bastante bem Neste tempo que eu vou estar a estudar E assim O mais difícil mesmo Vai ser logo à noite Porque eu vejo sempre vídeos para adormecer E hoje não vou ter esses vídeos Isso é que vai ser bem estranho Eu acho que o tempo em casa É que vai ser o mais difícil Passar sem computador Porque neste momento Falta tipo 4 horas Para eu ir dormir E essas 4 horas Tipo sozinha Eu geralmente imaginei Quando faço as minhas pausas 10 minutos É ouvir alguma coisa Que me faz companhia Mas para além disso Eu também excluí a televisão Nas minhas tecnologias Porque eu sabia Que eu ia utilizar isso Como tipo um escape Caso eu não tivesse Tratado a móvel e computador Também excluí Portanto Não tenho mesmo nada Para me distrair neste momento A única coisa que tenho para fazer É estudar Portanto é isso que eu vou fazer Procrastinação Zero Neste momento Faltam 5 minutos Para as 9h da noite E eu já acabei de fazer Tudo o que tinha planeado Para hoje E ainda eram bastantes coisas Portanto Quer dizer que Eu não mexi Em nenhuma tecnologia E realmente Poupei tempo Ainda bem que já acabei Porque nestes dias Que eu vou à explicação Eu acabo sempre Por ficar bastante cansada Seja pela explicação Que são 2 horas Seguidas de matemática Seja por todo Vai e vem Não é? Passa muito tempo Fora de casa Reparem Eu saio de casa Às 10h para as 8h E cheguei Às 10h para as 6h São 10 horas Fora de casa Estou agora A remover A minha maquilhagem Para depois Fazer todo Aquele processo De skin care Que eu faço Todos os dias De manhã E à noite Como Também já estudei muito Já estou cansada E sinto Que não preciso De ver Muitos vídeos Para adormecer Portanto Vou-me deitar na cama Quando tudo escuro E vou acabar Para adormecer Até amanhã Tchau. Bom dia, bom dia, segundo dia, eu hoje acordei impressionantemente antes do despertador, aliás, pronto, ali chegou a tocar e como acordei, não tinha nada para mexer, não tinha nada móvel, levantei-me, arranjei-me, aproveitei o tempo extra para estudar a apresentação, que vai ser já já às 8h30, agora está na hora de sair de casa. Hoje estava a aparecer uma cena mais larguinha, pus esta suede, barra malha, barra sei lá, mais tipo oversized, pus umas calças de ganga, fila, é aquele look mesmo conforto extremo. Cheguei a casa, neste momento já são 2h40, na realidade já cheguei há uma meia hora à casa, mas estive a almoçar com o meu irmão e mesmo assim hoje como nós viemos a pé ainda demorámos um pouco mais a chegar a casa do que o normal. Já só tenho hoje e amanhã para estudar para o teste de matemática que é na quinta, portanto, a minha tarde, tanto 2h quanto amanhã vai ser dedicada a esse estudo. E é isso, hoje quanto ao telemóvel, não precisei para nada, falei com a minha mãe agora ao telefone quando cheguei a casa para lhe dizer que cheguei. Neste momento estou sim com preguiça de estudar, mas também como não tenho por onde procrastinar, tipo, podia ficar só aqui deitada na cama a fazer vários naves, mas eu geralmente não consigo adormecer durante a tarde, então como não tenho nada para fazer, não vou procrastinar, olhar para as paredes, portanto vou estudar e depois quando começar a estudar entro mais no ritmo. Acho que agora o desafio vai ficar um bocadinho mais difícil porque ontem eu cheguei a casa já era mais tarde, mas hoje eu tenho a tarde inteira pela frente, assim como amanhã, quinta e sexta-feira tenho a tarde toda pela frente, cortei-vos, desculpem, a tarde toda pela frente em casa. Tchau! 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 Mais um dia cumprido com sucesso Portanto, até amanhã Cheguei a casa, neste momento são 2h11, já almocei Eu sei há 1h40, mas cheguei a casa Nem vim para o quarto, almocei logo lá em baixo Vou abrir aqui a portada Tive educação física de manhã Depois passei um rimelzinho a seguirá-lo Para ver se a minha cara apareceu um bocadinho melhor Estamos no terceiro dia do desafio Em relação a ontem Não foi muito difícil Depois eu acabei de estudar Fui meditar, assim como na segunda-feira Quando não tinha nada a fazer, acabei por adormecer Não foi tão fácil adormecer Mas adormeci Um ponto positivo, para além de eu não estar a procrastinar Com toda a tecnologia em si Eu também estou meio que a fazer um detox de redes sociais Porque redes sociais são no telemóvel Eu não estou mexendo no telemóvel E não sei, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui no canal Mas eu acho que aos poucos isto está a deixar de acontecer Mas continua a haver muitas pessoas Que passam aquela imagem de vida perfeita E querendo ou não, nós agamos por nos comparar um bocado com essas pessoas E não só influenciadores digitais Mas nós também às vezes nos comparamos com conhecidos que nós seguimos Ou amigos que nós seguimos Por exemplo Vocês na quinta-feira, no meu caso quinta-feira Tenham um teste E é terça-feira e vocês veem que Um amigo vosso está a estudar o boé para o teste Porque ele já publicou boé coisas Que estava a estudar para o teste Não quer dizer que ele realmente esteja a estudar Mas mesmo que ele esteja a estudar Nós podemos acabar por nos sentir normal Tipo, ai, são 11 da noite Ele está a estudar e já estou a dormir Mas calhar não quer dizer que Ele às duas da tarde não teve a estudar E vocês tiveram a estudar Ou o contrário É terça-feira e essa pessoa foi sair à noite E vocês ficam tipo Como é que essa pessoa está a sair à noite E vai ser a melhor nota que eu Até o que vamos sempre por nos comparar Eu não quero dizer que Eu não gosto de redes sociais Eu adoro as redes sociais É uma coisa que eu me divirto a fazer Que lá em mim, eu trabalho com redes sociais Então É difícil afastar-me da tecnologia Especialmente porque, por exemplo Eu tenho e-mails por responder Provavelmente Mas não vi se tenho ou não E outra coisa Ontem chegou em casa Uma encomenda que a Pentel me enviou Eles enviaram as novas cores Destas mini brush pens que eles têm Eu adoro Dá para fazer subtítulos lindos Já vos mostrei imensas vezes Nos meses eles tinham enviado estas cores Que são assim as cores básicas E ontem enviaram-me estas todas Não sei se consigo mostrar-vos as cores todas Está aqui este rosa atrás super bonito Que são cores assim mais diferentes Exatamente a mesma caneta E eu queria mostrar no Instagram Tipo, eles enviaram Eu queria agradecer o Instagram E também porque geralmente Eu gosto de vos dar a conhecer Estes novos lançamentos Não posso mexer no Instagram Portanto vou ter que esperar Até poder mexer para mostrar Para além disso Ainda me enviaram esta coleção Eu não sei se é nova ou não Eu deduzo que sim Porque meio que eles enviaram lançamentos Que são oito cores De canetas esferográficas São cores muito bonitas Eu já experimentei a preta E ela desliza super super bem Elas têm ponta 1.0 E são as PNTL IZ Se não me engano Enfim Gostei imenso Obrigada PNTL E vou mostrar no Instagram Mal este desafio acaba Até agora hoje Eu mexi 2 minutos no telemóvel Que foi os 2 minutos da chamada Vou fazer a mito do list Vou estudar Não tenho mais nada para fazer Portanto vou estudar E é isso Hoje estou com mais preguiça Mas ainda tenho muita coisa Para fazer hoje Pausa na programação São neste momento Um quarto para as oito Eu tive tipo Cinco horas A estudar matemática Literalmente parei para ir Para ir à casa de banho O meu cérebro está a explodir Não consigo estudar mais É muita matéria Seja o que Deus quiser Estou aqui a falar com vocês Porque tenho de ligar à Madalena Porque em princípio Amanhã nós vamos ao shopping Mas como eu estou Sem o Whatsapp Preciso lhe ligar mesmo Tipo de verdade Para confirmar Está a chamar Estou Estou lá Pronto Até amanhã Até amanhã Beijinhos Beijo Não tinha outra forma De contactar com ela Isto era Praticamente necessário Porque Eu preciso Tipo Saber o rumo Da minha vida No dia a seguir Não vou estudar mais Estou muito cansada A minha cabeça está a explodir Vou só Não Mentira Vou só Passar os meus resumos todos Tipo sei lá Ver Fórmulas Coisas assim Por descarto Consciência E vou dormir Por isso até amanhã Bom dia Quarto dia Desafio Neste momento São 7h27 Eu hoje vou sair de casa Um pouco mais cedo Porque nós entramos Às 8h30 Mas a professora De matemática Disse que se quiséssemos Chegar às 8h Para começar o teste Antes Podíamos chegar Portanto eu vou chegar Para ter mais tempo Vou só mostrar-vos A minha roupa Muito rápido Estou então Com esta camisa lá aqui Que se não me engano É da Stradivarius Mas não é deste ano Com estas calças Que são da Stradivarius E com as minhas botas Da Timberland Que eu nem sequer Vos consigo mostrar Porque a luz está péssima Enfim São botas assim Normais Impermeáveis Porque acho que vai chover Estou nervosa Mas daqui a 2h30 Estou livre Portanto é isso Entretanto cheguei a casa Já vesti uma pijama Porque Sei lá Estava muito vento na rua E então Não sei Queria vestir o pijama Como vocês viram Eu fui ao Cascai Shopping Com a Madalena Logo a seguir às aulas Estivemos lá Fomos ver o telemóvel dela Porque está partido Demos uma volta Eu também fui comprar A prenda para a minha mãe Porque ela faz anos No domingo Voltamos Enfim E depois o autocarro Ainda para Uns 5 minutos De minha casa E esses 5 minutos Eu estava a boito despenteada Tenho os lábios boas secos Porque estava mesmo Muito frio Esta tarde Não me parece muito difícil De viver sem telemóvel Porque Daqui a pouco Os meus pais já estão a chegar A casa Jantamos E depois Não sei Deve ir dormir Ou ler um livro Ainda não sei O teste de matemática Não me parece Sendo ocorrido lá muito bem Fiquei-me frustrada Porque esforcei-me imenso Para este teste E acho que não me rouba Mas enfim Darei a poder dizer em breve Esqueci de falar Do desafio Que é o que importa Neste vídeo Basicamente Hoje eu utilizei o telemóvel Para falar com a minha mãe Mais uma vez E a Madalena Também utilizou o telemóvel O meu Para falar com a mãe dela E foi só isso Só que hoje eu fiz mais chamadas E falei mais tempo Com a minha mãe Até já deve ter usado Para aí uns 10 minutos De telemóvel Entre as minhas chamadas Desde a Madalena Mas continuo a cumprir Mesmo meio desafio Agora sim Até já E pronto Último dia desafio Eu não falei com vocês De manhã Nem à tarde Porque pronto De manhã fui para a escola E à tarde Acabei por ficar a estudar Confesso que ontem à noite E hoje de manhã Foi o mais difícil De não mexer no telemóvel Ontem porque Hoje não tinha nenhum texto Eu estava mais relaxada E eu gosto bastante De ver Netflix Ou ver Youtube Nessas noites Que eu estou mais relaxada Antes de adormecer E hoje de manhã Exatamente pelo mesmo motivo Eu acordei E tipo Não estava estressada com nada Então eu queria ver alguma coisa Mas enfim Queria cumprir o desafio Não mexer no telemóvel Vamos só ver então A minha média diária Aliás Não vai dar para ver A média diária Da semana Porque ela começa no domingo Hoje é sexta-feira Então ainda apanhou O outro domingo Então se vocês vierem ver aqui A média da semana Dá uma hora e um minuto Porque tem o domingo Aqui muito acima Mas todos os outros dias da semana Então segunda, terça, quarta, quinta Sexta praticamente Porque eu não mexi no telefone mesmo Pronto Hoje mexi 5 minutos E lá está Isto é mesmo As chamadas com a minha mãe Considerações finais do desafio Gostei bastante Eu acho giro Fazer este desafio Tipo ser um bocadinho Da zona de conforto Gostei imenso de gravar Estou super empolgada Para começar a editar E publicar Ou fazê-lo o mais rápido possível Porque foi um vídeo Que eu gostei mesmo de gravar E acho que é assim diferente Sendo assim um bocadinho Da rotina aqui do canal E acho que ficou super giro Quer dizer Ainda não vi como é que ficou Mas espero que tenha ficado super giro Acho que este desafio É muito bom para vocês fazerem Em semanas ocupadas Porque realmente Ao não terem tecnologia Que é onde a maioria das pessoas Acalma por perder bastante tempo Acalma por ganhar muito tempo Mas se for uma semana calma Que vocês não têm nada para fazer E que estão em casa Horas a fio Eu pelo menos Eu gosto imenso de ver Netflix E ver vídeos no Youtube Também gosto de ler e assim Mas é uma coisa que eu gosto de fazer E acho que Com moderação Se é uma coisa que vocês gostam de fazer É sempre Bom É uma diversão Para vocês ver séries é divertido Como para mim é Acho que o que mais importante Aqui para mim foi Eu ver até que ponto É que eu conseguia Estar fora desse mundo Aliás Não estar em constante contacto Com alguém E estar um bocadinho mais Na minha companhia Porque também Nas pausas de estudo E por exemplo Ontem que eu não estive a estudar Quase nada Estar comigo mesma Tipo Ler um livro Que foi o que eu fiz Sei lá Estar em silêncio Que isso é uma coisa que Eu pelo menos Acabo por não estar muito tempo Porque eu chego a casa E vou logo por um vídeo E sempre alguma coisa A fazer-me companhia Algum som A fazer-me companhia Se não é isso É música Sempre que eu estou sozinha na rua Eu estou com música E desta semana não tive E tipo Indo para a explicação Volta a explicação Tudo sem música Não sei Mas foi uma experiência boa Agora já sei Como é que é E sei que aguento E que não morro Se não tiver Sem o telemóvel Portanto Naquelas semanas de teste Se calhar vou Voltar a aplicar isto Não tão radicalmente Mas Ok Agora quero estudar 4 horas Vou tipo Desligar o telemóvel Pô-lo lá no canto Enfim Se gostaram Não se fizessem Deixar o vosso mega like Querendo ou não Este vídeo Eu acho que me vai dar trabalho A editar Mas eu acho que o resultado final Também vai ficar muito giro Portanto É muito importante para mim Darem o vosso like Comentarem E partilharem com os vossos amigos Um grande beijinho E até à próxima E até a próxima